E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tô tendo mais um vídeo sensual aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense Porque no vídeo hoje rapaziada cara, eu irei tá fazendo aí um desafio galerinha hardcore aqui dentro do All Stars Que vai ser simplesmente rapaziada, tá utilizando cara, todos os personagens de Summoner pessoal Sim cara, eu vou tá utilizando aí todos os personagens né, que invocam bichinhos lá dentro do Infinity Mode cara E vai ser no Extreme rapaziada, então já te convido pra ficar até o final desse vídeo aí cara Pra você ver como é que vai ser aí esse desafio E vamos ver se a gente consegue chegar longe aí né cara, usando só essas tropas aqui que é de Summoner beleza Só que eu já peço pra você aí cara, já dá o like nesse vídeo Se você também é novo, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha pros amigos também cara E já comenta aí rapaziada, se você já pegou aí a orbzinha do Rantango Ou se ainda tá lutando ainda pra poder conseguir ela, beleza? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Então vamos lá galerinha, cara como vocês podem perceber Eu tô com um deckzinho aqui que só tem só personagem de Summoner Pô Black, mas como que que é isso cara, Summoner? Summoner é aquele personagem que invoca aí os bichinhos né, que sai da base tá pessoal E nesse caso eu vou levar o Metal Cooler, vou levar aí o Barba Branca Vou levar também o principal né, pra poder fazer esse vídeo que é aqui o Seika Vou levar também o Eren e também o Zeke tá pessoal Porque os dois são personagens de Summoner tá E pra ser o nosso farmzinho, vou levar aqui o Spirit CEO Pra poder dar o dinheiro aí pra gente colocar todas essas tropas em campo, beleza? Então bora partir pra esse desafio aí E vamos ver em que o Eren a gente consegue alcançar Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Tá, prontinho pessoal, já estou aqui no modo INF Já vamos colocar aqui no Extreme Já vou colocar aqui também no 3X E colocar aqui o Speed Zero né cara Já pra dar aquele Goldenzinho pra gente de começo Beleza? Então vamos lá galerinha, aqui não vai ter muito segredo né A gente vai começar defendendo aqui né, como sempre Tá, eu só não vou conseguir upar aqui primeiro o Speed cara Porque como eu não tô com o personagem de líder né Então eu não vou conseguir pegar aquele Goldenzinho pra poder upar aqui ele, tá vendo lá ó Mas beleza galerinha, vou esperar aqui né, virar a Wave Já vou colocar aqui um personagem, seja o Metal Cooler ou qualquer outro que for Pra poder fazer aqui, eu vou colocar o Metal Cooler mesmo Até porque ele tem bastante rendizão aí ó Ai meu Deus, eu não consigo te colocar Tá, beleza pessoal Coloquei aqui o personagem aqui Ai meu, o bom que eu sei que é 4E né, então é melhor tá Então beleza galerinha, vou ficar aqui farmando aqui né O Park e o Speed no máximo E depois vamos partir pra colocar todas as tropas em campo Tá, prontinho pessoal Já consegui colocar aqui o Farmerzinho no máximo Já estamos aqui na Wave 20 E agora pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar primeiro cara, os Metal Cooler Por quê? Porque o Metal Cooler Ele é o mais baratinho de todos aqui que tá no meu deck Então já vou pegando aqui ó Já vou colocar aqui os clones pra poder ativar E GG rapaziada Então vamos upar aqui todos os Metal Cooler Tá, como não vai ter Buff rapaziada Então não tem muito problema onde colocar aí os personagens Tá, eu vou colocar aqui ó Uma fileirinha aqui ó De 4 personagens aqui né Ó, beleza Vamos ativando aqui a habilidade dele Pra ele poder ir invocando aí os bichinhos Tá, então vamos colocar aqui Bonitão Cara, o pior é que vai dar uma lagada rapaziada Que o negócio vai ser surreal cara Imagina todos esses personagens aqui Invocando cara Sem parar os bichinhos Meu Deus do céu cara Vai dar um lag Que meu PC vai explodir rapaziada Então beleza galinha Já tô colocando aqui os Metal Cooler O bom de ele ser barato pessoal É porque vai economizar bastante dinheiro Até porque Pra poder upar o Barba Branca E também o Seika cara São bem caros tá Então eu vou ter que juntar bastante dinheiro Pra poder upar aí o Seika E também upar os 8 aí Do Barba Branca Tá pessoal Então ó Vou terminar aqui de colocar aqui já ó Tá bem tranquilinho por enquanto tá pessoal Eu acho que com essas tropas aqui cara Dá pra gente alcançar facilmente aí A Wave 80 facinho cara Então Tô confiante que a gente vai conseguir ó Tá Então beleza rapaziada Eu consegui colocar aqui ó Todos os Metal Cooler lá Já tá invocando aqui já os bichinhos Tá vendo E agora pessoal O que que eu vou fazer Eu vou upar aqui o Barba Branca O próprio Grade máximo dele ó Tá Vamos lá Ó E foi rapaziada ó Tá vendo que ele é bem carinho Pra upar também ó Já vou começar a soltar aqui As ondas dele tá E ele é bem carinho pessoal Realmente ele é bem caro ó Tá vendo ó Tá soltando aqui as ondas tá E ó Eu vou tentar colocar mais um Só pra ver se ele é bem caro mesmo ó Vamos continuar upando aqui Vamos ver É pessoal Ele tem um preço bem salgado Cara Então é o seguinte Galerinha Eu vou juntar bastante dinheiro aqui Pra poder continuar colocando aí Todos os Os Barba Branca E aí depois a gente parte pra colocar Os Zeke e o Eren Tá ok pessoal Já tô aqui no Eve 55 Tá Consegui juntar aqui ó 7 milhões E vamos lá rapaziada Galerinha aqui é o seguinte ó O Zeke pessoal Pra poder upar no level máximo Ele custa 11 milhões e 500 Na minha humilde opinião Não compensa Eu tá upando aqui pra esse valor Foi tudo bem Vai ficar muito forte Mas a nossa intenção mesmo Cara É usar aqui ó O Zeke clone tá Então vamos lá rapaziada Deixa eu ativar aqui os clonesão dele ó Vou deixar aqui automaticão aqui ó E GG rapaziada E olha lá ó Tá vendo ó E ele vai começar a soltar vários bichinhos Aqui também rapaziada Pô isso aqui vai ser muito hilário cara Beleza Então vamos lá galerinha Vou deixar aí ativadão aí O negócio do Zeke Tá lá ó Ele soltou aqui já um bichinho aqui ó Pô olha isso aqui Nossa que muito fofinho cara Meu Deus Invocou até o Eren aqui rapaziada Caraca velho ó O Eren tudo durão aqui Então vamos lá galerinha Vamos continuar colocando aqui as tropas né cara Que é o Barba Branca Já que a gente tá com bastante dinheiro Tá Vamos começar a focar aqui Colocar bastante Barba Branca aqui já Porque ó Já tamo aqui na OEV60 né cara Então a partir da OEV60 O negócio vai começar a ficar hardcore rapaziada Então ó Já vou começar a focar aqui em colocar todos os Barba Branca E já vou partir também pessoal Pra tá colocando aí o Zeke e o Eren cara Porque eles também tem o clone aí Então vai ser muito importante pra tá ajudando a gente também ó Então já vou vir aqui ó Colocar aqui O restante aqui do Barba Branca tá Lembrando pessoal Que dá pra colocar só um Seika tá Então não tem muito o que faça Beleza ó Coloquei mais um Barba Branca Vamos colocar mais aqui ó Cara eu espero que sobe dinheiro Pra poder colocar aí o Eren e o Zeke cara Porque senão complicou Apesar que o Eren e o Zeke não é caro rapaziada Então essa é a vantagem Meus amigos Olha isso aqui rapaziada Daqui a pouco o negócio vai travar tudo aqui velho Meu Deus cara Daqui a pouco o meu PC vai pedir arrego rapaziada Cara imagina fazer isso aqui no celular rapaziada Galerinha comenta aí já cara Se você teria a coragem De fazer esse desafio No seu celular pessoal É claro Comentem nos comentários Se você teria essa coragem De levar todos os personagens de Summoner Pra fazer esse desafio No seu celular cara Eu quero o Geral comentando aí Se teria essa coragem Ó mas eu vou falar uma verdade hein O celular ia estourar pessoal Porque nossa Olha isso aqui cara Se o meu PC já tá pedindo arrego Olha isso aqui Caraca rapaziada O negócio tá bizarro cara Tá então beleza Galerinha já coloquei Ó já começou a vir rapidão aqui os bichinhos Agora eu vou colocar o Zeke e o Eren rapaziada Tá vamos colocar aqui o Zeke primeiro Porque o Zeke pessoal Ele também invoca lá tá vendo ó Ele também é Summoner também tá vendo Então ó eu vou pegar aqui ó Vou começar a ativar aqui a habilidade dele também tá Apesar pessoal que o Zeke e o Eren Eles tem uma habilidade junto né Então eu vou primeiro upar o Zeke Porque o Zeke Como ele é um personagem mais coisadinho né Mais barato Então vamos lá ó Deixa eu tirar aqui o Deixa eu tirar aqui o 3x pessoal Só pra colocar aqui as tropas né cara ó Tá beleza Vamos colocar aqui ativa já Tá Vamos continuar colocando aqui Acho que se eu não me engano o Eren não é tão caro tá pessoal O Eren é 70 já Então GG Tá vamos colocar mais aqui também ó Tá ok Beleza Nossa ele é baratinho né cara O Zeke né Tá vamos vender esses dois aqui da frente Porque a gente não vai usar mais eles né Aqui pra segurar Até porque já tem metal cooler né Tá vamos colocar aqui ó Tá beleza Ok Prontinho Vamos usar aqui o gritar Tá ok E agora aqui Eu acho que coloquei os oito né Tá vamos vir aqui pra ver ó Vamos colocar mais aqui ó Utilizar aqui Tá beleza Acho que é o último né É agora acho que é o último rapaziada Vamos colocar aqui ó Ativa Tá beleza Gritar Ó é mesmo Dá stun né cara Tem um ó mesmo Acho que eu sei que é que dá stun né Tá acho que já colocamos todos aqui já tá pessoal Agora vamos colocar o Eren cara O Eren agora aqui Que vai ser o nosso Chave de ouro Tá vamos ver aqui se não bugou né pessoal Porque as vezes pode ter algo que buga aqui hein Tá vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver se não bugou Tá vamos ver Ah tá beleza Tá ok Tá eu vou dar uma conferida aqui Porque as vezes pode ser que bugue tá pessoal E aí como a gente tá focadão aqui em colocar as tropas né Acaba até esquecendo Tá beleza Ok Vamos ver aqui o Zeke também ó Tá bonitão Então vamos lá garinha Vamos upar aqui o Eren Tá Acho que o Eren pessoal Ele só envoca Ah aqui ó Aqui que é onde ele invoca aí as tropas Pra poder summonar né Eu não sei se compensa upar ele pro máximo rapaziada Será que compensa cara Tá eu vou tentar upar aqui É acho que não compensa muito não Porque ele é muito caro Eu vou upar ele aqui Até a parte da onde ele convoca aí os bichinhos Tá pessoal Que é o summoner tá Então vamos lá Vou convocar eles aqui ó Tá vou colocar até a parte Aqui ó Tá vamos usar aqui rapaziada Meu Deus cara Olha o que que é isso rapaziada Nossa agora que vai travar tudo mesmo rapaziada Meu Deus cara Peraí peraí Nossa rapaziada Olha isso aqui cara Meu Deus Invocou aqui os titã que raivoso Caraca rapaziada Será que bate uma EV 80 aqui cara Meu Deus Nossa tem que esperar acabar um rapaziada Pra poder colocar mais cara Ó Eu acho que não vai dar muito bom não hein galerinha Já ó Ih perdemos rapaziada Nossa Perdemos cara Mesmo com o titã aqui Não deu muito bom Mas é isso aí galerinha Cara foi um desafio totalmente hardcore aí no Xtreme tá Se você curtiu galerinha Dá o likezão aí no vídeo Se você também é novo se inscreva Ativa o sininho Esse aqui foi usando todos os summoners aí dentro da partida E é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau